Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês perfumes boticário que eu não abro mão. Não abro mão de ter. Muita gente vai falar assim, ah, Luma, todos os que você tem aí, né? Afinal de contas, você fez um mega desapego, mas que você não desapegou porque você não abre mão. Não é bem necessariamente assim, gente. Pode ser que eu não quisesse, não tivesse certeza ainda naquele momento. Mas talvez eu desapegaria. Por exemplo, o Florata Lamore. Eu não senti vontade de desapegar dele. Eu gosto dele. Mas eu não sei se mais pra frente eu desapegaria, porque eu não tenho uma história com esse perfume. Muita gente acaba não se apegando tanto. Mas tem alguns assim que, nossa, não consigo me imaginar a sério. Eu vou começar com um... Vou falar, sim, vou ousar falar isso. É o perfume boticário que eu mais amo no mundo. Esse aqui, Nativa Spa Violeta. Violeta Senses. Ele não é mais vendido. Infelizmente. Não sei porque o Boticário fez uma coisa dessa. Mas, enfim, ele é muito maravilhoso. A Violeta dele é muito marcante. Ah, Luma, vai ficar falando de perfume que não é vendido? Gente, talvez vocês encontrem no desapego. É bom vocês conhecerem. Porque, às vezes, volta numa edição limitada. Que você fica... Ai, será que é bom? Será que eu compro? Nessa dúvida, você não conhece o perfume. Passou o tempo e perdeu a chance. Então, é bom vocês conhecerem perfumes descontinuados, sim. Porque tem chance de voltar, né? Em edição limitada, rapidinho. Dia dos namorados, sei lá. E vocês perderem a chance porque não conhecem. Então, é bom vocês conhecerem, tá? E também porque, gente, youtuber não fica falando só de coisa pra vocês irem lá comprar, não. A gente fala de coisas nossas que a gente ama, né? Então, não tem como comprar, fazer o quê? Mas vocês não querem saber do nosso gosto? Então, eu sou apaixonada. Um perfume que lembra um pouco é o Ansolance da Guerlain, tá? Que é bem caro. Mas tem o Outono, da marca TB Cosméticos. Que é idêntico ao Ansolance. Só que eu acho o Ansolance mais sexy, mais sedutor. É como se fosse um violeta mais adulto, sabe? Ai, eu sou muito apaixonada por esse adolescente aqui. Muito, gente. Muito mesmo. Ah, pra quem não sabe, antes dele ser descontinuado, ele virou esse aqui, ó. Inesquecível Primavera do Amor. Só tem um golinho dele aqui, ó. Antes dele ser descontinuado, ele virou Inesquecível Primavera do Amor, tá? Aí depois ele foi descontinuado. Rolou um boato... Ai, peraí. É que eu vou arrumando, senão no final da gravação tá uma bagunça. Rolou um boato de que eles iam voltar. Mas eu já tenho muito tempo. Foi na época que eu trabalhava na Barra da Tijuca. Eu lembro que eu falei, quê? Vou juntar dinheiro e vou comprar uns 30 de uma vez. Voltou foi nada. Tudo mentira. Vamos lá, vamos continuar. Outro que eu não abro mão. Também descontinuado. Eu acho que só esses dois vão ser descontinuados. O resto que eu vou mostrar, tudo ainda tem pra comprar, tá, gente? É o Love. O Love eu sei que não só eu... Nossa, tá bem sujinho, tadinho. Tá guardado. Eu quase não uso por pena mesmo de acabar. Esse aqui, não só eu, mas muita gente é apaixonada por esse perfume. Muita gente fala, ah, Luma, me vende esse aqui, gente. Ai, não vendo não. Ai, agarrou o negócio. Pronto. É... Eu já consegui um desse. Já consegui dois, na verdade. Um eu fiz uma comprinha de um combo. E aí vinha esse junto. E como eu já tinha, a minha cunhada, ela queria muito. Era o cheiro que acho que a avó dela sentia nela, elogiava, um negócio assim. E eu dei pra ela, tá? E eu consegui um outro, na época que tava descontinuando mesmo, com uma amiga minha que era gerente do boticário. O tester da loja. Eu comprei dela e mandei pra uma seguidora. A Dani. Isso, lembrei. Porque ela também era apaixonada. E fiquei com um. Não sou olho grande, tá vendo? Sou apaixonada. Podia ter ficado com três, mas fiquei com um só. Que tá de bom tamanho. Vamos, né, alegrar os corações das outras pessoas também. Ele é docinho, do cheiro de pirulito. Projeta pra caramba e faz muita falta. Outro perfume boticário que eu não abro mão. Pode falar que tá fraco, mas eu não abro mão de ter na coleção. É o Floral Tling Blue. Tá? Antes ele se chamava Florata In Blue. Agora ele se chama Florata Blue. Ó. Florata In Blue. Algumas pessoas falam. Ah, eu não sei por que o Luma fala Florata In Blue. Se não tem In. Não tem agora, meu amor. Quem conhece o perfume há muito tempo sabe que tinha. Enfim, o frasco mudou, mas a fragrância permanece a mesma. Tá mais fraco? Tá mais fraco. Fazer o quê? Mas a fragrância permanece a mesma. Um floral fresquinho, limpo. Ai, gente. É aconchegante. Dá pra usar no calorão, sabe? No calorão só... Digo. Não é porque dá pra usar no calorão que você vai dar 10 borrifadas. Porque no calorão, na minha opinião, se você borrifar demais, ele desanda. Ele é muito gostoso também. Pra quem não sabe, ele parece muito Calvin Klein B. Muito mesmo. Fica a dica. Outro perfume que eu não abro mão... Opa. A tampinha aqui soltou. É esse aqui. Florata Ceregera em Flor. Florata Ceregera em Flor é um perfume que, quando eu conheci, eu fiquei apaixonada. Acho que eu contei já isso pra vocês. Com certeza já contei. Que eu vivo contando essas histórias. Eu fui no boticário com um amigo meu que queria comprar um presente pra namorada. Enquanto ele falava lá com a vendedora, eu tava sentindo os perfumes. Eu senti o Florata... Acho que era Florata, não sei quem. Petalas. Eu detestei. Eu achei horroroso. E aí eu fui sentir esse. Eu fiquei apaixonada. Foi aí que eu comecei a colecionar perfumes. Perfumes. Opa. E esse foi o primeiro perfume que eu comprei na minha coleção. Foi o primeiro, gente. Não nesse frástico. Nesse frástico aqui, ó. Que, por sinal, tá super mega arranhadinho, tadinho. Ó, o Florata Cerejeira em Flor. Ó. Esse foi o primeiro perfume da minha coleção. Que eu comprei, assim, na intenção de fazer coleção, sabe? Não foi o primeiro perfume que eu comprei da minha vida, não. Foi o primeiro perfume que eu comprei com a intenção de fazer uma coleção. Lembra que eu botava, assim, uma bandejinha só ele, tadinho? Ali no meio. Mas não abro mão. E pra quem não sabe, ele parece muito, muito, muito o Someday do Justin Bieber. E parece também o Viva La Juice, que tem cheirinho de boneca. Ele é um fresquinho, floral, bem princesa, com cheirinho de boneca nova. Muito bom. Outro perfume que eu não abro mão, nem eu sabia que eu gostava tanto de Florata. É o Florata Rose. Dá pra ler, peraí. Ó. Florata Rose. Gente, Florata Rose se chamava Florata em Rose. E vinha nesse frasco. Eu fiz muito sucesso com esse perfume. Nossa, quando eu borrifo, assim, sabe? Me dá até uma nostalgia. Porque eu fui numa época, assim, super, né? Aquela época que a gente tá na melhor fase da vida. Se sentindo linda, solteira, curtindo pra caramba. Nessa fase, eu usei esse perfume aqui. E eu marcava muita presença com ele. Ele é um floral bem marcante. Eu não acho que todo mundo vai amar esse perfume. Mas na minha pele, vamos combinar que todo mundo elogiava e gostava muito. Eu acho ele marcante até hoje, tá? Mesmo ele estando mais suave, tá? Sim. Mas eu ainda acho ele bem, sabe? Bem presente, bem marcante. A Louise uma vez usou este aqui. E eu lembro que ela passou de manhã. E a gente passou o dia todo no trabalho com ela projetando esse perfume sem reaplicar. Então foi a prova, a Louise que trabalhava comigo, minha amiga. Pra quem não sabe, minha filha tem esse nome em homenagem a ela. Enfim, então foi a prova de que ele projeta sim. Não tá tão forte como era, mas projeta sim. E eu sou apaixonada por esse floral. Agora, cara, não adianta. Passa o tempo que for que eu continuo amando o Egeodote. Eu tenho ele na versão antiga também, que é nesse frasco aqui. E esse cheiro de algodão doce me fascina, me encanta. Eu sou completamente apaixonada por ele. E não abro mão, tanto que eu tenho o novo e o antigo. Ah, ele é muito bom. Desfrize como tá fazendo agora, então melhor ainda. E por último, esse aqui, que é o Free Hugs. Um perfume que eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Por quê? Porque quando eu vi Free, eu falei, hum, não gosto do Free? Não vou até desse perfume, não vou. E aí, gente, pra mim ele tem um cheiro de amaciante. De roupa limpa, de abraço, sabe? De aconchego. Ele tem um cheiro meigo. Um cheiro que lembra também um pouco da doçura de um bebê, sabe? Da amiguice de um bebê, ele vai numa vibe assim. Eu não consigo imaginar uma pessoa torcendo na vez pra esse cheiro. Ele é muito bom, muito delicioso. Eu teria uns 10, sem dúvida. Pena que não é tão barato. Muito bom. Então, esses são os perfumes de boticário que eu não abro mão de ter na minha coleção. Dificilmente vocês vão me ver vendendo esses perfumes ou dando pra alguém. A não ser que eu compre outro, ou que eu ganhe outro e fique com dois. Porque eu também não sou olho grande, não. E eu gosto muito de presentear e ver outras pessoas sendo felizes também. Então, isso também faz com que eu seja feliz, vendo a felicidade dos outros. Então, se eu tenho mais de um, provavelmente eu vou presentear alguém com aquele perfume, né? Com o que eu tenha repetido. Ou vou vender a preço de banana pra aquela pessoa que quer ter oportunidade de comprar, né? Às vezes um perfume de 100 reais você vende por 40. A pessoa fica, caraca, né? Economiza um dinheirão. Isso quando eu não parcelo ainda. Mas, enfim. Também sempre dou brinde junto, dou amostrinhas, enfim. Então, a gente acaba fazendo a felicidade das pessoas, né? Que às vezes não tem oportunidade de comprar aquele perfume de 100 reais. A gente vende um perfume novinho a preço de banana. Isso também é ajudar, né? Você não fica totalmente no prejuízo. Porque também não é legal você, né? Ficar no prejuízo. Se você não precisa do dinheiro, presenteia. Por que não? Eu presenteio muita gente. Então, geralmente quando eu tenho mais de um, eu presenteio. Quem é meu seguidor raiz sabe que eu falo, gente, sou apaixonada por esse perfume. Eu lembrei logo do desejo de Juliana Taz. Eu vou lá com um por 10. Porque eu sou apaixonada. No final das contas, vocês veem que eu fiquei com quantos? Com um só, no máximo dois. O resto, alguém fala, nossa, que cheiroso. Ai, vou te dar um. Vou te dar um. Sou muito assim. Você é assim também? Ai, faz muito bem pro coração. Faz muito bem pra alma. Faz muito bem pro mundo. Pra melhorar o mundo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixem nos comentários os perfumes de Boticário que vocês também não abrem mão. Que vocês gostam demais. Independente de estarem mais fracos ou não. O cheiro marca, sabe, marcou sua vida. E você não consegue viver sem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.